Os Estados Unidos anunciaram hoje mais de 500 novas sanções contra a Rússia. A decisão é uma resposta do governo americano aos dois anos da invasão russa na Ucrânia e também à morte do opositor Alexei Navalny. Entre os alvos estão autoridades que têm ligação com a prisão do opositor Alexei Navalny, morto há uma semana em uma colônia penal da Sibéria sob circunstâncias ainda não esclarecidas por Moscou. Segundo os departamentos de Estado e Tesouro, as restrições econômicas são contra indivíduos e empresas que ajudaram Moscou a driblar as sanções anteriores. O governo americano afirma que usará todas as ferramentas para evitar que a Rússia avance com a invasão na Ucrânia que completa dois anos neste sábado. Ao mesmo tempo, a Casa Branca tenta aprovar um novo pacote bilionário de ajuda a Kiev, mas em ano eleitoral enfrenta a oposição dos republicanos no Congresso. Nesta sexta-feira, o líder da maioria democrata no Senado fez uma visita surpresa à Ucrânia numa tentativa de pressionar os republicanos a votar pelo pacote de 60 bilhões de dólares. A viagem também serve para acalmar o presidente Volodymyr Zelensky, que cobra mais ajuda para barrar o avanço da Rússia, que segue com os ataques. Estas imagens são de Odessa. A cidade portuária amanheceu com os bombardeios de drones. Pelo menos três pessoas morreram. Edifícios residenciais em Dnipro também foram alvo de Moscou. Sem sinais de um acordo de paz, Vladimir Putin parabenizou os soldados. Nestes dois anos, além dos mortos, muitos ainda não voltaram para casa, principalmente os militares. Esta ucraniana não tem notícias do filho, soldado, há vários meses. Me desculpe, mãe. Te amo, mas não há nada que eu possa fazer. Estou indo para a batalha. Lembra Irina citando as últimas palavras que ouviu do filho. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, com força ou 6 horas por dia. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma